1, 2, 3, 4 A cobra, o sol já levantou Tem feito, quem te mandou dormir tão tarde? Quem foi, quem te mandou na serbião? Quem pula o pão, a praz nação, bomba de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter reçada Seu trabalho, acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva, feliz para o trabalho Pascual, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Curuz, 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 curuz Bom dia, eu vou falar, é a Tororostez Nossa, já misturei o trem tudo aqui, vamos conversar, bater papo, juntar a nossa família hoje, terça-feira Ontem a família toda já falou de futebol Fez um monte de sacanagem com o Flamengo Porque também deu o motivo, né? Deu o motivo, deu o motivo Eu toquei a bola Bom, aí o Bambu gemeu Bambu gemeu O Bambu tá gemendo O Bambu tá gemendo O Bambu está gemendo Oze, logo depois do Jornal na Jornal Então, muito bem, se não, vejamos cinco horas e quatro, cinco horas e cinco minutos agora Quem está acordando Você tá bochechando Bochechando, bochechando Bochechando é água, cerveja, pachaça O cara bochecha logo de manhã Tem gente, tem gente que bochecha logo às cinquenta e um de manhã É, então se hoje Ontem, não vamos falar de hoje não Vamos falar de ontem Primeiro, teve o jogo do Cruzeiro contra o Guarani Esporte Clube de Campinas Ah não, é esporte não, é futebol Guarani Futebol Clube de Campinas Os GFC É, o jogo ficou empatado em três a três Bom, pelo menos fez gol, né? Não tomou só, né? Ah, dos dos maulos, dos males o menor Dos maus o menor Dos maus o menor Pelo menos também fez fez gols, né? Não só tomou Mas hoje, dia dez, terça-feira Primeiro é dia de pagar a maior parte dos boletos Que todo mundo coloca pro dia dez É o dia nacional do boleto Né? O dia dez Porque na hora que você vai fazer o contrato com as operadoras De telefones, de coisa assim Qual a data de cartão de crédito? Qual a data que o senhor prefere? Aí eles colocam lá Nunca colocam dia dez, você já viu? É um som sacana Pode sacanagem Nós temos dia oito Dia quinze Dia vinte e dois Qual dos três dias melhores, pessoal? Melhor mesmo é dia dez Que aí dá uma margem até você receber Às vezes tem um feriado no meio E tararão A empresa demora mais a pagar e tal Né? Aí vai assim É, nós vamos colocar aqui Mas não tem essa opção, né? Não tem essa opção Hoje é o dia nacional de ir na lotérica Pagar boleto também É o dia nacional de ir na lotérica Hoje é o dia nacional da mulher da lotérica Oferecer pra você um bolão Ela tem um monte de bolão Que fica lá pendurado naquele negócio da lotérica Caraca, esfrido Aí ela vira pra você e fala assim Leva um bolãozinho aqui, ó Ah, leva um bolão aqui O bolão Aí, cê dá uma olhadinha Em um, dá uma olhadinha em outro Não, os bolão tão caro É o dia nacional de pagar boleto Hoje é o dia mundial da ciência Pela paz e pelo desenvolvimento Dia nacional de prevenção É combate à surdez Bom, prevenção é, eu acho que é até legal Combate, como é que cê combate à surdez? Usando a parede de surdez, né? Eu acho que é Audisson Para você que ouve e não entende bem as palavras Você lembra desse comercial? Sim Essa propaganda rodou em tudo quanto é canal Também fizeram permuta com todo mundo Ah, o povo de televisão A galera, um monte de gente Pão duro pra caramba Aí, o negócio é fazer permuta Vamos fazer permuta Aí, como todo Os jornais locais O pessoal precisa de um fonezinho desse de ouvido Por causa da Pra fazer ponto, né? Pra o apresentador Se tem um negócio que dá uma raiva Que mata qualquer um Tem algumas pessoas que não usam ponto nem amarrado O Faustão é uma delas Tem alguns outros exemplos, mas eu não tenho certeza Mas o Faustão eu tenho certeza Não usa ponto de jeito Se quiser, põe aquela Aquela praqueta lá do lado de fora E, né? Falando o que cê quer falar Manda alguém dar recado e tal Mas ele odeia ponto Ponto é um negócio chato pra caramba Cê tá falando um negócio, né? É, principalmente noticiário Cê tá lendo uma notícia Aí, o diretor lá de cima Fala uma outra coisa Que não tem nada a ver com o que cê tá falando E você tem que prestar Atenção e continuar lendo a notícia E falar o troço E tarará E ele dando esporro ainda Ainda tem aqueles, né? Que os diretor É, tem aqueles diretor chato Mais chato do que Pegar gilete em chão moiado Aí, eles ficam falando uns troços Que não tem nada a ver Eu tenho uma época que eu usei ponto Que a gente tava fazendo um programa Até meio de esporte, né? E tinha um diretor gritando a minha orelha Eu falei, bicho, meu Deus Tô com vontade de cê pegar o ponto Dá um bicudo nele Parar lá no meio da avenida E hoje é dia nacional do trigo Eu deixei o dia nacional do trigo Que aliás, vai ser tema hoje Dos programas da rede também, tá? É, nos programas da rede O pessoal vai perguntar Para você o que que você gosta Né? É, adivindo do trigo Deixa eu ver aqui O negócio, o texto total é o seguinte Hoje é o dia do trigo Este grão já serve de ingrediente Para inúmeras maravilhas Há cerca de quinze mil anos Aliás, foi um descuido com o trigo Que surgiu a cerveja Cê sabe, né? O cara esqueceu Esqueceu um trigo dentro da água Outra e fermentou Aí, que povo daquela época Era tudo doido Esse cara comia qualquer coisa Que via na frente Era, não Era pior do que aquele povo Que sobe as escadinhas Comia qualquer coisa Que via pela frente É, dá pra explicar um mundo De possibilidades com o trigo Não, explicar, não explorar Explorar um mundo De possibilidades com o trigo Como pizza, esfirra, quibe, bolo E por aí vai O que nós queremos saber é simples Qual comida com trigo Que você mais gosta Isso aí É Que você vai Participar hoje Do combo Do cacalabouca E responder pra galera É o tema do dia É Nas emissoras da rede Agora É Eu tenho uma coisa Pra dizer pra vocês E Complementa Esse Essa ideia Um dia Você vai descobrir Por bem Ou por mal Que o mundo É feito de farinha de trigo Tenta Fazer uma dieta Porque farinha de trigo É o seguinte É assim como Alguns outros Farináceos Né É Quando ele entra Na 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 No seu estômago Né E digere Ele se torna açúcar Cê sabe Né O trigo Se torna açúcar Então as pessoas Por exemplo Que tem diabetes Eu descobri isso Por causa da diabetes Do meu pai É As pessoas com diabetes É Tem que evitar Coisas feitas de trigo E de alguns outros Farináceos De algum A única coisa Que não se transforma Né Um dos poucos Que não se transforma Em açúcar No organismo É Inhame Acho que só Inhame Né Que é tubérculo É Acho que só Inhame Tem Tem mais um Ou outro aí Mas o que eu tenho Certeza é inhame Inhame Não se transforma Agora É Trigo E parará Batata Arroz Arroz Então Nossa senhora Arroz Carboidrato É um negócio complicado Então Você Se precisar Fazer uma dieta Qualquer dia Vai descobrir Que o mundo É feito de farinha de trigo Tenta comer alguma coisa Que não tenha trigo Eu acho que A pergunta Devia ser É O que que você Não come De trigo Não tem jeito Bicho Pensa Pensa numa coisa E me fala Pensa numa coisa Você comeria Não Não posso Não posso comer Por exemplo É Arroz Pra mim Fazer uma dieta A não ser Coisas fabricadas A não ser Verdura Legumes E tal Mesmo assim Alguns legumes Quem tem diabetes Não pode comer Mas Coisas fabricadas Vai na padaria Vai no restaurante Pede Tudo com trigo Entra numa padaria Eu tô doido Pra comer alguma coisa Salgada Deixa eu ver Uma coisa salgada Que não tem trigo Quem quiser colaborar Com Alguns palpites Faça-o por favor Através do nosso Free Zap Zero Zero Oitocentos Quatro Nove Quatro Vinte e um Vinte Manda o seu palpite É Coxinha Ah Quero comer alguma coisa Salgado Vou comer coxinha Vai Vai comer coxinha Pra você ver É Aquela Aquela massa Que é feita A coxinha A massa do lado De fora Farinha de trigo Pastel Farinha de trigo Pão Claro Óbvio Evidente Farinha de trigo Mas o que? Pensa numa coisa E fala aí Que você quer comer Algum troço salgado Ah vou comer Ah tem 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 biscoito de polvilho Polvilho não é trigo Mas é biscoito Não serve pra quase nada Quer dizer Não serve pra O polvilho não é feito Não é utilizado Pra essas coisas Pra esses salgados É só aquela massa folheada O resto não Pensa numa coisa aí E me fala O que que você pensou Tem trigo Tem trigo É impressionante É trigo e soja Soja é Né É uma outra coisa também Que o que O que se O que se utiliza De derivados de soja Em quase tudo Que é fabricado Quase tudo que é feito É um negócio impressionante A gente vê só a soja mesmo Aquela que você põe na comida Mas os derivados de soja Que são colocados em alimentos É Pra conservação Pra não sei o que É muita coisa Você pega na prateleira do supermercado Uma latinha de um troço Que não tem nada a ver Aí você lê lá Pode conter derivados de soja Pra quem tem alergia Já era É E vem assim Pode conter O cara lá não sabe Que ele colocou farinha Ó Pode conter derivados de soja É porque a gente não sabe De repente a Dom Maria Que tá na cozinha lá Colocou e a gente não viu E tal Então pode conter Ô bicho É difícil Você achar alguma coisa Que não é feito Que não leva Farinha de trigo Muito difícil A cocada Do Mariano da cocada A cocada É É a cocada Não Não sei se na massa Lá tem pra engrossar Não eu acho que é açúcar Só né É açúcar Ô Mariano Leva a cocada Leva a cocada Leva farinha de trigo Na sua cocada Em alguma fase do processo Diga pra nós aí Me manda um recadito aí É Então meu filho O que que você Mais gosta de farinha de trigo Então você imagina Um mundo de coisa Coxinha É Empadinha Pão Biscoito É Ô bicho O mundo é feito De farinha de trigo E um dos maiores exportadores De farinha de trigo Era a Argentina Né A gente comia A maior parte daqui Do consumo aqui Era de farinha de trigo Da Argentina E a Argentina Tá lá Numa situação Meio complicada Também Sim Né É Kibe Kibe Tem Tem aquela farinha Como é que se olha Tem a farinha de kibe Né Que é aquela farinha grossa O Fernando Que mandou aqui É O O Kibe tem aquela E leva Um pouco de Aquela farinha de kibe Não dá liga Né Tem que Tem que botar alguma coisa Pra dar liga nela Alguns colocam É Alguns colocam Trigo Deixa eu ver aqui O Paulo Frazão Pascoal Tem salgado feito com mandioca Bolinho de carne seca Você pode até fazer coxinha Mas não precisa colocar trigo É Mas As coisas que levam mandioca Né Ou farinha de mandioca São Raras Né Como nesse caso Bolinho de carne De mandioca É o bolinho de mandioca O bolinho de mandioca Também com trigo Seria uma ironia Né Faz pra mim um bolinho De De mandioca É Você quer que põe trigo Fala bicho Eu quero Eu quero Mandioca Mas é muito raro É muito raro É muito raro Estou falando sério Bolinho de mandioca Ou bolinho de aipim Você vai brigar com o garçom Outra vez Vai brigar com o garçom Outra vez Cinco horas e dezoito minutos Hoje nós gastamos A abertura do programa Falamos de farinha de trigo Mas vai descobrindo coisas aí Que não tem a farinha de trigo Pra você ver É raro É raro É muito pouco O trigo é amplamente Utilizado É amplamente utilizado Na culinária É cinco e dezoito Vamos tocar uma primeira musiquinha aqui Só pra dar um Uma leveza no ar E aí a gente volta Deixa eu ver aqui O que que nós temos aqui Ah o Eurífim Com o Miracle of Love Bonito Acorda Pascoal Falta uma última frase aí Você parou de cantar antes Tinha que dar mais uma Tinha que dar mais uma Mais uma frase Agora uma coisa curiosa Que a gente tava falando aqui Da farinha de trigo O Fernando falou do Kibe Ô Fernando Por curiosidade Eu fui dar uma olhada aqui Todas as receitas Para Kibe Falam em Trigo para Kibe Todas as receitas Quer dizer Todas as que eu abri aqui Não abri quinhentas Geralmente É conhecido como Trigo para Kibe O trigo para Kibe Mais comum no mercado brasileiro É o mais fino De aparência Acastanhada Com uma textura de farofa Na verdade É conhecido como Trigo Como é que é Como É trigo para Kibe Gozado isso Eu não sabia Honestamente eu não sabia Pra mim era Era farinha de Kibe Era Não tinha nada a ver com trigo Mas em todos aqui Inclusive até na da Ana Maria Braga É que É uma É como é que fala É uma referência Né Ana Maria Braga Com esse tempo todo Que ela tem nesse programa De receitas e tal Tá aqui ó Quinhentas gramas De trigo para Kibe Eles chamam de trigo para Kibe Deixe de molho Em água morna Por trinta minutos No final das contas Falamos de novo Em farinha Em farinha de trigo Gozado hein É É Paulo Paulo Frazão É Tem massa Feita com batata Acorda Tem Paulo Tô falando Que você vai encontrar No mercado Né Para todo lado Você chega na padaria E tal As maiores partes das coisas São feitas de farinha de trigo O mundo é feito de trigo Existem receitas Feitas com uma série de coisas E tal Mas não são tão comuns Assim né É O pastel por exemplo Leva muita Muita batata Né O cara Vai economizar na carne E põe batata O pastel de carne É Mais batata Do que carne Geralmente Mas A capa dele É feita de De farinha de trigo É Coloca a música da Rita Aí a Rita A Rita desgramada Vou Vamos Nós vamos pôr no evidenciar Eita Volta Rita Valendo Eu perdoo Beijinho Tchau Tchau Valendo e já beijinho Tchau Tchau Atenção Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Valendo Ô Marcelo Vai arrumar Serviço Coisa difícil É Ô gente aqui Nesse 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 bloco aqui Tinha três músicas Tão legais aqui Que eu não sei O Tem uma A outra música Que tava selecionada Aqui já O Hanoi Hanoi Totalmente demais Totalmente demais Linda Como Neném Lembra dessa música? Pois Ah eu acho que eu vou tocar ela Antes de fechar aqui Cinco e vinte e sete Aqui Cinco e vinte e sete Deixa eu fechar Deixa eu tocar Essa Acorda Pascoal Mas o Pascoal É mais gostoso É O Fernando Ferreira Bom dia Pascoal Tamo junto Bom dia O Arley Pé de Frango Bom dia Costa do Sol Noventa e três Tropa Minas Rio E a coxinha Pascoal Vai mais massa Menos carne de frango E mais Também é uma lei da natureza Uma lei da natureza A coxinha vai mais massa Do que Do que Recheio Bom dia Meu amigo Pascoal Se bem que a massa da coxinha Também é gostosa Ela é bem Ela é bem maciona e tal O Paulo Lúcio Bom dia Pascoal Só na paz Só na paz Isso aí o Paulo Lúcio Já mandei para você A sua encomenda Viu? Está aí para você A sua A encomenda É O Paulo Frazão Que já tinha falado com a gente Que ele pediu para colocar A música da mulher É Da Da Rita né Deixa eu procurar A Rita Para o Paulo Frazão E tem um outro Tem um outro pedido aqui também De quem Deixa eu ver Deixa me ver É o Marcelo Ribeiro Quem mais que eu abri aqui Não Não, não, não Eu vou ver aqui Deixa eu Deixa eu procurar É A outra O outro pedido Ah o O Rocha também já mandou O seu recadinho Mandou ontem à noite Para hoje de manhã Ser colocado no ar Então O Rocha Diga lá Rocha Bom dia Pascoal Bom dia Aqui é boa noite Mas para você Bom dia Bom dia Amigão Rocha Mas como dizem uma coisa Digo 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 Pagamento Pagar Pay né Pode dizer que hoje foi o dia do meu Pay Day É É o seu Pay Day Valeu filho Um abraço aí Bom programa para você aí E a seu amigão Rocha Para toda a tropa em Rio Minas Valeu Valeu Fica com Deus aí Amém Fica com Deus também É o Pay Day É o Pay Day de todos Todo mundo tem o seu Pay Day Geralmente é dia Esse mês teve um feriado Dia dois de novembro Dia de finados Aí o Pay Day É o quinto dia útil Então sai para o dia sete Dia seis É o quinto dia útil Então era no dia sete Era o Pay Day da galera Você Ô Pascoal Pay Day Hoje Pay Day Bom dia Pascoal Antônio Marcos de Nova Lima Ô Antônio Marcos de Nova Lima Muito bom dia Tudo bem? Nada por resto A vida está sorrindo para você Diga para nós Aham Aham Diga lá Bom dia para o Maia Sacomani Bom dia para Gilmar de Arruama Aham Gilmar hoje Será que brota Pascoal? Vamos aguardar né Bom dia para a Karina Bom dia para a Torão de Araxá Bom dia para o Mauro Lúcio Bom dia para o Linguiça Bom dia para o Paulo Lúcio Cachorrão O Pascoal Outra coisa também que a gente pode fazer né Bro de Fubá né Pascoal que é muito bom também né É Ótimo né E também o Cará né Pascoal que pode ser usado para fazer bolo E outras coisas também Muito bom né Pascoal É o Cará Isso aí Pascoal Tamo juntos Pascoal O Cará também conhecido como Inhame né Que eu tinha falado aqui É um dos únicos que o quem tem diabetes pode comer à vontade Aliás é até muito bom para limpar o sangue também né É um é um tubérculo assim como a batata A batata já não é tão boa para essas pessoas que tem problemas de diabetes né É é mas o Cará não Cará é ótimo pode comer à vontade né Deitar o cabelo se tiver farinha de Cará também é bom É porque é um depurativo do sangue também né Utiliza-se como Inhame né como conhecido como Inhame também tem elixir de Inhame Chá de Inhame e tal para limpar o sangue É muito bom também é muito bom Aliás o Éder lá de Rio das Ostras está escrevendo um troço aqui Ontem o Éder dedurou O Giovanni falou que ele apareceu na rádio mais tarde Participando do combo Na costa do sol É ô Giovanni você já foi dedurado Pode ficar pode ficar esperto aí que você já foi dedurado tá bom Você já tá Ô ô ô ô Arley vem Por favor É você está me ouvindo aí? Não Senão eu tinha balançado a cabeça Eu hein Ô Arley você por acaso fez aquela Aquela investigação do Giovanni Pra pra ver o áudio dele lá na na costa do sol Careca me manda aí Ô o Careca uma hora dessa ele tá no terceiro sono coitado É verdade É eu tava fazendo programação até tarde É o porque ele foi dedurado ontem O Giovanni foi dedurado né É pelo Éder Lopes de Rio das Ostras Que ouviu ele participando mais tarde Ah então quer dizer que tava sem internet Mas pra participar do Era oito e cinquenta e um Ele estava mandando uma mensagem pra costa do sol Era oito e cinquenta e um exatamente Você pegar na censura de lá Nós acharemos ele tá Ele mandou até o horário aqui em ponto Oito e cinquenta e um Bom dia Pascoal Bom dia Grilo Vulgo Pé de Frango Aí eles já estão chamando você de pé de frango Bom dia pra tropa Rio Minas Pascoal me explica por que que o Giovanni Não tem internet em Friburgo Para o programa do Pascoal Mas tem para o Combo Ele participou do Combo Oito e cinquenta e um Ah e tem um áudio também de ontem Que eu não rodei do Que passou batido Aliás era pra ter rodado Depois acabou passando batido Que era do Maia O Maia foi abordado por um Candidato a prefeito na região Olha só a história dele Esse áudio de ontem eu não sei se ele vai brotar hoje Se ele já tá acordado Se ele já tá passando Como é que fala? É de Búzios pra Araruama Com muito BBB BBB Buraco Mas olha que esse áudio aqui que ele mandou É Ascoleto A história é muito rápida Estava eu tomando uma cerveja bem gelada Ah Ontem Um candidato veio Um candidato a prefeito Veio apertar a minha mão Eu perguntei pra ele O que ele ia fazer em relação ao buraco da cidade Pascoaleto O candidato meteu o pé Pascoaleto Não quer nem conversar mais comigo Abriu de lona Correu de mim igual o diabo Corre da cruz Valeu galera É isso aí Tem que fazer isso aí Quando o candidato chegar te pedindo voto Tu cobra pra ele A situação no teu bairro Entendeu? Que ele nunca mais fala com você Valeu um abraço Tem Tem Não quis saber do buraco do Maia não Não Ele tá com medo E é um troço tão simples né bicho Que é a coisa mais Como é que fala Mais corriqueira na vida de um prefeito É buraco na rua né É buraco na rua Buraco na rua é a coisa mais corriqueira Devia ter dado uma resposta Não deu a resposta de bobo É O grilo tem dia para o payday Você tem o seu dia do payday? Ele tem Eu até percebi Eu até testemunhei Eu até testemunhei O dia do payday Do grilo Falante Cara Ontem O O Foi o Foi você mesmo que mandou Não foi ou grua? É A moradora de rua Comeu o cérebro De uma vítima De acidente de trânsito O cérebro Você Passa pela sua cabeça Um negócio desse? Ela é uma moradora de rua Comeu o cérebro Eu não vou nem destrinchar a notícia não Só Tá Tá bom Já falei muito Já falei até muito do próximo Destrinchou o cérebro De uma De um De uma pessoa que tinha sofrido um acidente de trânsito Curuz credo É Pascoal Toda hora O Toda hora O grilo payday para você Pascoal Todo dia É dia de payday Do grilo falante Chovendo aí Tá Aqui tá chovendo Olha o relâmpago Essa é a ventania daquelas pessoas que tá com retentor frouxo Sabe a pessoa quando passa De uma certa idade Tá com retentor frouxo É Esse Esse é bem retentor frouxo Aqui Deixa eu ver aqui Pé Ó É Creda Não Não Deixa eu tocar uma música aqui que é melhor Deixa eu ver aqui É Nickelback How You Mind Me E o traje a rigor ciúme Nickelback How You Remind Me Como você vai lembrar de mim Ou o traje a rigor ciúme Qual das duas você escolhe Um ou dois Nickelback Dois Dois É O Éder O Éder Três não tem não É só dois A Silvana Dois O Éder de BH também Dois É o ciúme do traje a rigor Então lasca-se o homem da galera Acorda Pascoal Acorda Pascoal Muito bem O Giovanni O Thor de Lumiar O Homem do Martelo Mandou um áudio aqui Que eu quero até ver O que que é que ele está falando Fala Giovanni Você traíra estava no combo Lá com o seu chará Paulo Giovanni Bom dia Pascoal Bom dia Acabado de louco Beleza tranquilão Amarradão Aqui em Lumiar está chovendo E aí Me zoaram muito ontem Me zoaram Não pode ter me zoado não Porque todo mundo perdeu também No fim de semana né É Então meu irmão Não deu só pra nós Agora é o seguinte Diga Nós não temos cena Infelizmente Mas temos cena Vamos ver se vai melhorar Esse jogo do Flamengo Partiu Nova Friburgo Agora de novo Ontem não deu pra resolver Quase tudo não Quer dizer Não deu pra resolver Quase tudo não Não resolviu quase nada Valeu Tamo junto Um abraço Aqui ó Bom dia Temos de toca a James Aqui na porta de casa Tá ligado né É Lá vai Lá vai Lá vai ele fugir outra vez Ô Giovanni Você foi entregue Ontem pelo nosso Serviço de Inteligência É De Rio das Ostras Nós temos uma central De inteligência em Rio das Ostras Que atende pelo nome De Eder Lopes Que entregou você aqui Fresquinho Igualzinho peixe no mercado Você foi entregue No mercado de Niterói Você foi entregue O Eder X Lopes X Lopes X 9 Lopes De Rio das Ostras É O Pascoal avisa pro Giovanni O Eder tá falando Avisa pro Giovanni Que o que importa É que o Flamengo Perdeu É Tá vendo né O O que importa É que o O Flamengo Perdeu A Silvana Ué Pascoal Que ciúme É esse É uma Gravação É uma acústica Do Do O Traje a Rigor É Que eles fizeram Eu acho que essa Que essa aí é daquela Daquela Época da MTV Que teve Os acústicos da MTV Todo mundo acabou fazendo Ela é diferente né Tem aquela parte Meio de Galvarzinha E depois Bom dia Pascoal Torão de Araxá Bom dia tropa Rio Minas Grilo falante Eu Relatório de bordo Para o capitão Kirk Que que Pascoal Ainda estamos no litoral do Paraná Partiremos para Penha Amanhã Penha é legal É uma praia gostosa É parte final do percurso Sofrerá alterações significativas Devido a escassez de verba Mas você não pode ir ao sul E não subir a serra E ir até lá em Como é que chama aquela cidade Que parece cidade de boneca Cidade do cinema lá Que tem Tem a gramado Que tem o festival de cinema E tal Se você não subir a serra E ir até gramado Você não foi ao sul Tem que visitar gramado Tem que visitar gramado Passe por lá Mesmo que a verba esteja acabando Parece uma cidade de boneca Cara gramado é gostoso demais Tem aqueles lugares que fazem O café da manhã É Né Aquele café da manhã Todo Café Como é que fala Café colonial É Putz Mas é muito legal Muito legal Aí as mulheres Com aquelas roupas de alemãs Né Aquelas roupinhas Típicas de alemãs E tal As garçonetes Vêm servindo E tal Aí tem aquele monte De coisa na mesa Você come até engordar Tem aquele pote amarelo Será Bonito No meio tem uma coisa amarela Mingau A manteiga A manteiga A manteiga Não se ilude no pote Não Eu fiz Eu fiz uma dessa Eu não tenho Inveja de você não Porque eu fiz uma dessa Uma vez Com gordura de porco É Eu achei que era doce de leite Cara Dá pra você Tinha um pote assim Com aquele troço Com a cara de doce De leite Eu meti uma colherada Lá dentro Daquela colher grande Lasquei na boca Quando eu lasquei na boca Que trerrançoso Caraca Que coisa terrível Que coisa terrível Era 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 gordura de porco É É Eca Foi Pascoal Walter Silva falando Aqui em casa Nós temos a mania De comer Quimicru Isso mesmo Quimicru Que economiza Gás de cozinha Pascoal Um abraço Do Walter Silva Vou falar pro Walter Silva Que cê tá fazendo Cê tá sacaneando ele Viu? Vou Vou falar Vou mandar pra ele Um whatsapp Agora mesmo É Quimicru é bom De tirar gosto De ser Quimicru Quimicru Cê não conhece não? Não, sério Jura? Juro É da cozinha árabe Bom demais Cara A cozinha árabe tem coisas maravilhosas Kafta Tem muita coisa boa demais Nem no pão Pão sírio Cê nunca comeu Cê botar um quimicru Dentro de um pão sírio Com Com aquele Que é que trem Esverdeado Como é que chama? Ah É uma pasta O pessoal vai mandar aqui Como é que chama gente? Aquela pasta que põe no 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 pão No pão sírio É Nossa Passou aqui na ponta da língua Mas não saiu É Alguém mande aí Rapidinho No 0800 494 2120 0800 494 2120 Manda aí o nome Daquela pasta esverdeada Que cê faz com azeite É O A semente Cê vai Cê pega a semente Mói a semente Bota azeite Grão de bico Grão de bico Grão de bico Muito bem Aí cê faz Cê nunca comeu Um grão de bico? Não Grão de bico já Grão de bico já né Ah Bom Então tá E quimicru Com grão de bico É Bão Demais É Faltando Oito minutos Para seis horas da manhã A família hoje Tá comportada Não tem ninguém Pra zoar A família está comportada Eu sou um cara Muito curioso Eu gosto de olhar O que eu tô comendo Inclusive quando eu vou Na Guaicurus Mas o negócio é o seguinte É Quando cê vai comer Por exemplo Um biscoito Biscoito Ou algo assim né Ah É Cê pode observar Que tá lá assim Contém traços de soja Traços Atenção alérgicos Contém traços de soja É Algo bem incrível mesmo Tudo Praticamente tudo Quase tudo né Contém soja Também É É soja e trigo né O mundo é feito De farinha de trigo E soja também muito né É Só Ultimamente a gente nem tá tendo Então A China levou Nossa soja Levou a soja Todinha Que eles estavam de Oi na soja Que levou Quais Quais tudo Biscoito Água e sal né Cê vai olhar lá É Atenção Pode conter É Traços de soja Ou seja O resto né Aqui Vamos falar em Biscoito Água e sal Deixa eu fazer uma Pergunta pra você É O Arley Nosso É É Flango Flito Responda Por que que O biscoito Água e sal Não é feito Só de água e sal Porque Por que Que o biscoito Água e sal Não é feito Só de água e sal Água e sal Água e sal Não sabe Não Porque senão Ia ser o marzão Porque senão Não ia ser biscoito Ia ser o mar Água e sal Só água e sal Ô Pai assada Ô Ô Programinha Terrível Esse Meu Deus do céu Aí ainda tem gente Que acorda cedo E fica escutando Um negócio desse Logo de manhã Meu Deus O Robertinho O Robertinho De Lagoa Santa Bom dia Se possível Você toca aí Uma música Demo Do César Menotti Fabiano No qual É uma demonstração Um Né Você já tocou Ela um tempo É Aliás Essa música Do César Menor Que o Fabiano Eu Ela era Eles mandaram Pra mim Na época Em rádio Estava no comecinho De carreira Aí eles mandaram A música E pediram Pra tocar Eu toquei a música No programa Óbvio Eles ficaram Numa satisfação Na época Só hoje Eles nem sabem Mais quem é O Pascoal É assim mesmo É as coisas A galera Andou Foi pra frente Como é que era O nome da música Deixa eu ver Que César Menotti Fabiano Deixa eu procurar Eu vi ela aqui Agora há pouco Eu tava procurando Uma outra É Acabei encontrando A música Do César Menotti Fabiano Ah é Mela É Mela 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 Quem não conhece É até interessante Conhecer Aqui ó César Menotti Se acaso você queira Reconquistar o seu amor Se a saudade lhe tortura Ligue pra floricultura Mande a ela uma flor Mande uma telemessagem Uma carta apaixonada Corte o nó que não desata Faça uma serenata Numa noite enluarada Cante uma canção bem linda Contei seu violão Bem debaixo da janela Cantando gongi pra ela Seu amor Sua paixão Mas se tudo não der certo Desabafe este sufoco Larga desse Mela Mela Mete o pé na bunda dela Mande ela Arranca topo Se ela não quer Vai dançar a gastatela Tá cheio de mulher Lá tá cheio de mulher Não chore não Larga desse Lenga Lenga Corra lá pra luz vermelha Que lá tá cheio de queiga Cante uma canção bem linda Contei seu violão Bem debaixo da janela Cantando gongi pra ela Seu amor Sua paixão Mas se tudo não der certo Desabafe este sufoco Larga desse Mela Mela Mete o pé na bunda dela Mande ela Arranca topo Se ela não quer Vai dançar a gastatela Tá cheio de mulher Lá tá cheio de mulher Não chore não Larga desse Lenga Lenga Corra lá pra luz vermelha Que lá tá cheio de queiga Se ela não quer Vai dançar a gastatela Tá cheio de mulher Lá tá cheio de mulher Não chore não Larga desse Lenga Lenga Corra lá pra luz vermelha Que lá tá cheio de queiga Isso aí foi o César menor que o Fabiano Logo no comecinho da carreira Quando eles mandaram pra nós essa Essa aí, eu acho que essa aí foi Do disco demo que eles tinham mandado Pra nós na época lá O Cafu de Santa Luzia Bom dia, bons carecas Nada burrece, nada burrece O Gustavo de Pedro Leopoldo também mandando Bom dia pra turma toda Deixa eu ver aqui, quem foi que você falou Ana, Ana, Anilins Mandou aqui Anilins Pra gente Mais uma prima nova chegando na turma Diga lá Anilins Oi Pascual, bom dia Tudo bem? É a primeira vez que eu falo com você aqui Mas eu já ouço a rádio já um tempão E nós somos parentes Você tem Teodoro da Silva Seu nome, eu também Eu tenho Teodoro da Silva Meu nome é Ana Beijos pra vocês aí Tá? Obrigado Adoro o seu programa Tchau, tchau Ela também é Teodoro da Silva Então é Essa é prima legítima Essa é prima de primeiro grau Essa é prima de primeiríssimo grau Também tem Teodoro da Silva no nome Tá vendo? Eu sou de Jaconé Jaconite Beijo De Jaconé, tá vendo? Ela é da... Essa é prima legítima O Rosenberg de São Gonçalo Bom dia, Pascual Por favor, procurar a música Você lembra de uma música Que você tocava Quando fazia o programa no Rio? Que era mais ou menos assim Que bunda Que bunda Que bunda maravilhosa Que bunda Que bunda Que bunda tenostosa Vão pendurar uma figa, amor Essa... Essa... Aliás, é de um carioca Diga-se de passagem Do Clemente O Clemente Do Rio de Janeiro Que é... Que mandou Que... Mandou essa música Na época pra gente Clemente Deixa eu ver se eu acho ele aqui Que bunda Que bunda Que bunda Que bunda maravilhosa Que bunda Que bunda Que bunda Tem que rezar essa bunda Que bunda maravilhosa Que bunda Que bunda Que bunda tão gostosa Que bunda Que bunda Que bunda É chuchuda É chuchuda Que bunda Que bunda Que bunda Boazuda Que bunda Que bunda Que bunda maravilhosa Que bunda Que bunda, que bunda tão gostosa Que bunda, que bunda, que bunda rechuchuda Que bunda, que bunda, que bunda boazuda Manda rezar essa bunda, amor Ela é bonita demais Toda vez que você passa Todo mundo olha pra trás Manda rezar essa bunda, amor Ela é bonita demais Toda vez que você passa Todo mundo olha pra trás Leva na rezadeira Pra afastar o mau olhado Ande sempre com a figuinha Pendurada nesse rabo Essa bunda me fascina Essa bunda me deixa doidão Não sei mais o que fazer Pra controlar o meu tesão Lanta carne eu aqui Sozinho morrendo de fome Mas se você fosse mim Eu passava essa bunda pro meu nome Isso era o Clemente, era um carioca Ele chegou lá um dia com um disquinho na mão Pô, Pascual, toca essa música aí E o programa, tem muita coisa Que a gente já não toca mais Que cê sabe, né? O politicamente correto não deixa mais O negócio complicado pra caramba Mas essa aí acho que passou, não passou? Não tem nada ofensivo Qual é que esse pessoal gritando raba aí o tempo inteiro nos funk aí? Uma musiquinha dessa não ofende ninguém Bom dia, Pascual, beleza? Rapaz, eu vi esses caras na churrascaria jantando Nunca vi um ser humano comer tanto igual esses dois O César menor que o Fabiano Abraça a família Rio Minas Ele tem uma barriga bem suada Mariano das cocadas E ele tem um, a conta dele no Twitter é só pra zoar gordo Ele é gordo e zoa os gordos tudo O tempo todo, tudo que ele posta é zoando gordo Fala aí, zoar gordo nós temos que encher a barriga também, né? Se não, não dá, né meu filho? Vamos lá, vamos encher a barriga Daqui a pouco a gente vai Acorda, Pascual! Tem, Pascual, vem! Logo! Acorda, Pascual, volta já! Deixa eu ver o que eu teria para dizer pra vocês Que hoje a conversa está amena Ah não, o troço no final das contas não tava Deixa eu ver aqui agora A conversa está mais amena hoje Tá todo mundo mais calmo Tá todo mundo mais sossegado Ninguém tá, ninguém tá assim muito preocupado Hoje estamos falando de farinha de trigo Falando de soja Oh Mariano das cocadas Eu perguntei mais cedo Acho que você não tava ouvindo ainda Você usa farinha de trigo em alguma coisa das cocadas E por favor, tire para a gente esta dúvida Você usa aí nas suas cocadas Em alguma parte do processo Farinha de trigo? Diga pra nós Enquanto isso vamos ver aqui O Pascoal, então quer dizer que o Gilmar Brotou na rádio em outro programa mais tarde, né? Não, não é o Gilmar, não É o Giovanni É o Giovanni O Giovanni ontem tava participando do combo Na Costa do Sol E deixou a gente vendo navios Você tá brincando com a turma, Gilmar Mesmo que o time perca, tem que aparecer Eu apareci na terça-feira A partir da que meu galão tomou De três do Palmeiras na segunda Eu apareci, ué Apareci brincando com a turma aí, né? E, Pascoal Então, esse político E que o Maia comprou essa coisa Ele não tava preparado, né? Pra enfrentar o povo, né? Nem trabalhar pro povo, né, Pascoal? Você viu, né? Político assim mesmo, né, Pascoal? O Maia encostou ele na parede O bicho colocou o bumbumzinho na parede Encantou ele Ele encostou na parede Ele não deixou Fala, Giovanni Arruma uma desculpa boa aí Porque você tá, né? Ontem eu tava lá no combo Você foi descoberto Porque o Elda X9 te entregou Ô, Pascoal, tá show Me zoaram? Do lado, tranquilão Agora, quem gosta de Domec com torresmo É boteco, né, porra? Não é meu mengão, não Graças a Deus, nos livramos Cara, não tem espírito de flamenguista, não Valeu, tamo junto Vamos, João Aí, Pascoal, essa gordura de porco aí assim, ó É, desse jeito Parece que você meteu a colher Meti a colher, cara Aqui a gente usa direto, meu irmão Vai vendo Aqui, o Arlen, só pra você matar a curiosidade Dá uma olhada aqui pra você ver Como é que é da cor do... Exatamente da cor de doce de leite Só pra você fazer a comprovação E falar pro pessoal, né, pros nossos... É da cor de doce de leite aqui, ó É da corzinha de doce de leite Eu lasquei a colher dentro do troço Bicho, meu Deus do céu Aquele gosto rançoso E eu já viajei no mingau É Sendo que era manteiga É, o... É, menos pior do que o Arlen aqui Que pegou, deu uma colherada na manteiga Achando que era mingauzinho Olha só, achando que era mingau Mingau Ó se pode o negócio dele Verdade É, Gustavo Correia Hummus Tahini O Tahini é também da da cozinha É... Como é que chama? Da 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 que eu te falei Da cozinha síria também, né? É, libanesa E... Também... Bom também Tahines é bom Tahine é bom também Bom dia Pascoal Ótima semana pra todos nós Luiz Júnior Carina De Sete Lagos Sete Lagos não De Itaúna Bom dia Pascoal Tudo bem? Segue o brega do dia Maurício Reis Lenço... Como é que é? Maurício Reis Lenço Manchado Ah meu Deus do céu Deixa eu aproveitar aqui Tocar logo uma vez O Lenço Manchado Porque o o Maia hoje não brotou mesmo Então até botei até o depoimento dele aqui Mas ele não brotou hoje na na parada Junto com a família Nós vamos ver aqui o Lenço Manchado Tarapam Lenço Manchado Brega do dia Brega puro Maurício Reis Tchan 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 Vamos ver Ainda tem frescura ainda Eles ainda tem uma aberturinha antes de tocar a música Chega as frescuras ainda Seis e nove agora Seis e nove Curuz credo pra essa música Deus me livre Ué, o camarada vai fazer a música Vai falar que a mulher morreu no acidente na estrada Curuz credo desse trem Deixa eu ver aqui É, o Lenço Manchado Chega 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 Tá bom Fim do noivado Maurício Reis Essa aí O homem vai falar do acidente Meu Deus E o Lenço Manchado Não apareceu O Lenço Manchado Não apareceu O Gilmar De Araruama Seis e onze agora Gilmar, diga lá Hoje O programa tá tranquilo Tá leve Ninguém zoando O O O Giovanni Que o Giovanni ontem É Bateu os pezinhos Falou que tava sem internet Mas tava participando do combo, né? Cê já Cê foi entregue aqui, viu? Teve um X-Bob que te entregou aqui Vai vindo É, vai vendo, vai vendo, vai vendo, viu? Oi, pessoal Bom dia, alô, vai ter um de óculos Bom dia Só pra rio menos Bom dia Ele gravou com a minha parente falando no fundo Com a minha prima falando no fundo Com o Teodoro da Silva Se não for minha irmã, né? Não sei, sei lá Eu não sei O pai de quem que viajava mais, né? De uma banda ou de outra Então, de qualquer jeito Vai que é Vai que é ir O César Menotti Fabiano Quando eu trabalhava na drogaria Araújo Pascoal, ali na região do Castelo Sei O César Menotti César Menotti Que passava lá Ele malhava na academia do lado Malhava Ele chegava naquele carrinho de dois lugares Eu achava muito incrível, viu, cara? Aquele que só cabe duas pessoas Aquele carrinho pequenininho E saia ele lá de dentro Falei, nossa Esse faz milagre Deve ser o Cinquecento, né? Da Fiat Aquele Cinquecento Que é pequenininho Só pode ser, né? Será porque cabia duas pessoas mesmo Ou porque tomava muito espaço? Acho que se ele sentar num Galaxy Só cabe dois também Se ele sentar dentro de um Galaxy Só vai caber dois lá dentro também O Grua, o Pascoal O Brega de hoje Era pra ter sido tocado no dia de finado Segunda-feira mesmo Segunda-feira da semana passada Dia dois Porque Essa foi braba pra caramba Ô Pascoal, depois que você entregou Não quero mais É... Como é que é? Não quero x-noviar Ah, agora entendi Ah, o que que ele quis dizer Depois que você me entregou Não quero x-noviar mais nada Éder X Lopes foi foda Porque hoje chega Desliguei aqui Tô na BR-101 É... Com um brega desse Deu até medo Deu até medo mesmo Não, você entregou mesmo Entregou o Giovanni Ô Giovanni, você foi entregue Pelo Eder Lopes ontem Falou que te ouviu mais tarde Na costa do sol E não, não adianta fugir não Tá? Tá Cê estava lá Cê estava com a internet Bom dia Pascoal Eh... Ebert de Matosinhos Eh... O... Bom dia Eh... Já que rolou o César Menotti Fabiano Por favor, toca Christian Ralf Rumo a Nova York Para todos que estão na estrada agora Obrigado É o Lorim de Matosinhos Ah, é aquele que É... Pega o suco do Que ele... Como é que ele chama? Suco do Do... É discórdia Será do diabo? Rodrigo Bom dia Pascoal Bom dia Rodrigo O Rosenberg Mandou a figurinha aqui Que a gente atendeu lá O coisa dele Geraldo Bom dia Geraldo Pascoal, bom dia Bom dia É Geraldo Seu Jardim Seu Jardim Deixa eu te falar Falar nessa música aí Abundas Né? Aí eu pensei aqui Lembrei aqui Naquela música do Maioso Né? Você vai ver A força da mandioca Entrando no seu tanque Fazendo seu carro Andar Lembra dessa música aí? Essa é sua Essa música aí Essa força da mandioca Entrando no seu tanque Fazendo seu carro andar Toca essa música aí Já tocamos esses dias aqui Um trechinho dela Quem mandou foi o Gustavo Correia Mandou aqui o Exatamente essa aí Da força da mandioca Na época que eles estavam fazendo álcool De mandioca Né? Ô gente Aqui ó Não Álcool de Álcool de mandioca É Ah tá Foi isso Teve uma época de experiência Junto com o nosso álcool Aqui Gente Temos que tocar uma música Aqui seis e quinze Hoje estamos num clima ameno É O Nickelback O Nickelback já passou Né? Passou Então É Vamos ver aqui Tem Simple Red Stars Ou Deixa eu ver Ah essa musiquinha é legal Da bomb É Simple Red Stars Número um Ainer Circle Da bomb A número dois Entre aí Manda aí Rapidinho No nosso Free Zap Zero oitocentos Quatro nove Quatro Vinte e um Vinte Zero oitocentos Quatro nove Quatro Vinte e um Vinte É Angelo Mariano De Araruama Um Torão Um Éder Lopes De Ô Éder Cê tá Cê pirou na batatinha Eu mando nove Que nove rapaz Manda aí É É um ou dois Gilmar Um Zé Maria Canarinho Um Rosenberg Também Um Éder É O Éder Lopes X nove Dá cento e um Também um Todo mundo quer Simple Red Então vamos De Simple Red Roda Pascoal É Flango Flito Conversas filosóficas com Flango Flito Flango Flito Você gosta de doce de leite? Ah ele gosta Cê é bem mineiro mesmo né? Aham Quando cê era pinto Cê atolava É meu filho Cê não pode passar pelo Largo do Machado do Rio Não Senão cê vira Cê vira prato do dia rapidinho Cê já tá Cê já tá com cara de Cê já não tá com cara mais de pinto não Cê tá com cara de 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 franguinho Aquele franguinho que o pessoal faz Ó gente aqui ó Pra falar em doce de leite Que a gente falou em doce de leite aqui É Né Um dos assuntos de hoje Cara eu caí no maior conto do vigário Que cê pode fazer em cima do mineiro Que é um negócio que cê compra É E na verdade não é doce de leite É uma pasta saborizante Com sabor doce de leite Cê acredita no negócio desse? Fazer isso com o mineiro Bicho é um pecado É um pecado do tamanho doce de leite É Como é que fala? É Queijo né? Queijo doce de leite E pão de E pão de queijo É Pô Cê Cê vender isso falso pra mineiro É É É uma afronta É uma afronta Isso É motivo pra terceira guerra mundial É É o negócio Porque O O Mariana das Cocada Falou o seguinte aqui Antes de eu mandar um Um abraço pra Bete de Lagoa Santa Bom dia pra todos Bom dia Bete O Mariana das Cocada Falou o seguinte Ó Pascoal É Não 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 leva farinha de trigo não Mas Quando É Isso aí tá falando da cocada Mas quando o doce de leite É muito barato Né Com certeza Usaram farinha de trigo No doce Pra dar consistência Mas com o mínimo de paladar O trigo Aparece Tá vendo? Tem farinha de trigo Até No doce de leite Fazer isso com mineiro Não pode não Gente Não pode não Ao ler Essa Ao ler esse troço Do do Mariana Eu me lembrei Que eu caí nesse conto Do vigário Comprei o troço Achando que era doce de leite Na verdade Era uma pasta Né Com O O Quer ver? Deixa eu ver Não vou Lógico Eu não vou falar a marca aqui Mas tem várias aqui Você procurar na Na internet Você pode olhar Pasta Saborizante Com sabor Doce de leite É Eu comprei o troço desse Passei no Coisa e tal Achando lindo O troço Com aquele gostinho De doce de leite Um dia eu fui ler A parte pasta Saborizante É escrito pequenininho E doce de leite Todo tamanho Então aí você acha Que você está comprando Doce de leite Caramba Bicho Vou te contar uma verdade Você não pode fazer isso Com o mineiro Não Gente Pão de queijo Essas coisas Você vender esses trem Para mineiro Se não for de verdade Você está correndo Um risco muito grande É um negócio O Pascal Mariano Diga Essa pasta é usada Muito para fazer Rock-on-ball Bonitão De padaria E o velho Ah Rocambole Não fala isso não Aquela Aquela Essa viagem que a gente faz Aqui para Para São João del Rei É Na Tem uma cidade Perto de três rios Aquela Não três rios não Entre rios Naquela região de entre rios Descendo para São João del Rei Ali e tal Tem uma cidade também Agora eu não vou falar O nome dessa cidade Tem os rocambole É a terra do rocambole É cada rocambole Desse tamanho O rocambulão assim Todo cheião Com aquele monte de açúcar Em cima e tal Você para Que a massa do Do rocambole É uma delícia Aí você para Come aquele rocambole Traz o rocambole para casa Quer dizer que ele pode Estar todo recheado Com essa É verdade Não tem doce de leite Nenhum Ah O Gustavo Corrê O Gustavo Corrê mandou o carro Do 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 coisa Aqui Do Como é que ele chama? Do César Menor Que o Fabiano É o Smart Da O Smart Da Mercedes É o Smart Da Mercedes Não é o Cinquecento Da Fiat Não É o Smart Da Mercedes Que também É piniquiquim Carro para duas pessoas É Só para ele É Só para ele É O Fernando Ferreira Aqui Na casa dele Nós usamos Muita farinha de trigo Para fazer Kibe É que tem A farinha de kibe Então é farinha de trigo Para kibe Eu não sabia disso É Para mim Essa foi Novidade Novidade Eu honestamente Eu não tinha conhecimento Agora o mais interessante É o seguinte O carro já acabou A gasolina em frente É só a casa parado O meu acabou Cara Deu um problema Na boia lá Acabou a gasolina parado Só acontece comigo Mas vale Eu tô em frente de casa Tá ótimo É Só acontece com você Ficar sem internet Nos dias que o Flamengo perde Também só acontece com você É Pega Pega um toca James aí Toca James E vai É Bertinho de Matosinhos É o suco do tumulto Que ele falou Ah é o suco do tumulto Que eu falei É O Cristian Ralf né Vamos ver aqui O Cristian e Ralf Para você Daqui a pouco Meu filho Deixa eu ver o que mais Que nós temos aqui O Zé Maria De O Zé Maria Canarim VH Lagoa Dourada É Ah é Lagoa Dourada Que tem Depois de É lá Ali é entre rios Entre rios de Minas Aquela Aquela região ali Pra São João del Rey Aí você compra Aquele Tamanho Daquele Daquele É Rocambole Né Recheadaço Será que ele Vem recheado com Esse troço Cara Mais provável Ah não faz comigo não Não faz comigo não Que eu caí Eu caí de novo Fui enganado Eu não sabia Putz Eu fui enganado Outra vez Meu Deus do céu Comi dois doces de leite Que não era doce de leite Ainda comi É Gordura de porco Achando que era doce de leite Putz Grilha Eu sou o mineiro Mais enganado Da face da terra É Eu sou o mineiro Mais enganado Da face da terra Caí no conto Do vigário Ah Eu vou até tocar Uma mão nas assassinas Aqui Só pra distrair um pouco Que eu não estou Satisfeito comigo Já fui embromado Umas quatro vezes Ô Flango Flito Anuncia o mamô Nas assassinas aí Você é bobo demais Você é bobo demais Nós começamos com Farinha de trigo Que hoje vai ser O assunto Nas emissoras da rede Logo depois Acorda Pascoal Pra saber A sua opinião A respeito Da farinha de trigo Porque O que que você gosta Com farinha de trigo Porque o mundo É feito de farinha de trigo Né É E aí Né A farinha de trigo Inclusive serve Pra maquiar O próprio Mariano O próprio Mariano falou A farinha de trigo Você serve pra maquiar Um doce de Um doce de leite Serve pra maquiar Um queijo Bicho Já vi queijo Aquele queijo Que se farinha Você pega Ele tá muito seco E tal É farinha de trigo Farinha de trigo Lasca a farinha de trigo Na massa da farinha Então deixa eu ver O testículo aqui Hoje é o dia do trigo Este grão Já serve de ingrediente Para inúmeras maravilhas Há cerca de quinze mil anos E foi Porque esqueceram Um trigo Dentro de uma água Que apareceu A cerveja Diga-se de passagem Conta a história Não sei se é verdade Então, dá pra explorar Um mundo de possibilidades Com o trigo Como pizza Esfirra Kibe Bolo E por aí vai O que nós queremos saber É simples Que você vai responder No Cacala Boca Ou no Combo Né? Cada um em sua cidade Qual a comida com trigo Que você mais gosta? Qual a comida com trigo Que você mais gosta? Aí desse assunto Nós já surgiu um monte aqui Produto maquiado Produto falsificado E por aí vai Né? E o último que eu recebi aqui Foi da Cadê ela? A Bete de Lagoa Santa Aqui, quer ver? Olha o que diz a Bete Aqui pra nós Aqui, a respeito de produtos maquiados Essa história do doce de leite Aí tem algo parecido Também com azeite E óleo composto, né? Tem neguinho aí Comendo óleo composto A vida toda Achando que é azeite Azeite é uma coisa Óleo composto é outra Esses caras são muito sacanas Muito sacanas mesmo Teve uma matéria Um tempo Naquele negócio do Fantástico Que fazia Coisa do consumidor E foram fazer um levantamento De azeite de oliva Né? Puro, virgem No Brasil Não se achou nenhum É 100% puro Nenhum 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 dos que Você tinha a venda Não achou nenhum Que era purinho da Silva Ô, bom dia Pascoal Hoje tá aqui Terceira vez tentando gravar Esse áudio aqui Pabllo Peixoto de São Paulo Fazendo minha participação diária Aqui do programa E esse assunto aí De doce de leite Que não tem doce de leite Eu lembrei muito De quando lançaram O achocolatado alpino Foi uma febre Todo mundo foi comprar Aí você ia lá Nas letras miúdas Descrição do produto Tava escrito Não possui chocolate alpino Ô, meu negócio Amo alpino O negócio não tem Aí deu uma polêmica Na internet A marca teve que Se explicar E deu uma confusão Mas fazem isso mesmo Eles fazem isso É o nome Nome fantasia Nome fantasia É, um abraço Pra todo mundo aí Bom dia É, o nome fantasia E a minha fantasia Do rocambole A minha fantasia Do rocambole Acabou de ser Desfeita Meu Deus do céu Eu estou Eu estou Eu estou desolado Eu estou desolado Aquele rocambole Da padaria Então, quer dizer Que não tem doce Ele tem essa pasta Acorda, Pascual Sou a Marluce Saquarema Marluce Ô, Pascual Toca pra mim aí Uma música aí Do Elton John Qualquer uma Tá bom? Do Elton John Beijinho Fica com Deus Falou, Marluce Vou ver aqui Uma musiquinha Do Elton John Para você É O Marcelo É Da Dos paletes Mandando pra nós Aqui Que está numa chuva Danada E o grito de guerra De hoje Que está saindo No final do programa Também quem Ouve o programa Depois de seis Seis e meia Precisa conhecer O grito de guerra Do Marcelo Do Paletes Manda lá Marcelo Da Pascual O que é que é que está acontecendo Alá meu amigo Pascualete Aqui é o desgramado da cento e um Isso aí é ressaca A paz tá complicado O negócio aqui no Rio É Muita chuva Chuveu a noite toda O tempo tá carregado Isso Só quem não carrega Sou eu Pelo amor de Deus Você tá doido Viu Viu Amigo Uma ótima terça-feira Um ótimo programa aí Tamo junto e amarrado Tamo junto e amarrado E hoje ele Gente O grito de guerra do Marcelo Não é assim Não é bem assim não Viu Quem não conhecia É Um dia vocês vão ver o original Isso aí é porque tá maquiado Igual o doce de leite hoje Isso aí é o grito de guerra A do Marcelo com farinha de trigo misturada Tem gente que chega a cheirar farinha de trigo também Pascoal Tudo tem farinha O grua É O que Diga Mariano Ô Pascoal Mariano Novamente E o pior de tudo isso O que tem autorização pra fazer O que me mata é isso É Não Isso aí é tudo registrado É tudo registrado Bonitinho Tarará O produto registrado E tal E tal E tem Tem realmente Tem autorização pra fazer Isso aí Bom dia meu filho Bom dia Bom dia Bom dia Carlos de Nova Friburgo Ô Carlos Da Segolândia Da Segolândia de Friburgo Diga Toca Eu não sei se você vai poder tocar né Mas toca aí aquela música do Meu cachorro late e come Late e come A propósito Cachorro que late em água Late em terra Tamo junto e amarrado Eu acho que não vai dar tempo hoje não Seis e trinta e oito Já tem que tocar uma aqui E a outra que me foi pedida Agora quem que foi Qual que foi que ele pediu aqui Tarará Parará Doutorão Mariano Grua A Marluce né A Marluce pediu uma do Elton John também É Aí Eu acho que vai complicar Primeiro Deixa eu ver aqui É Nós temos aqui O Charlie Brown Jr Só os loucos sabem All tears for fears Break down again Liga aí Um ou dois Manda pra gente No nosso Free Zap Zero oitocentos Quatro nove quatro Vinte e um vinte O Junior Dois Rodrigo um Anilins um Bah É Christian dois Zé Maria dois Éder Lopes um Tá empatado Vamos ver Desempata esse trem aí Charlie Brown Jr Um Tears for fears Breaking down again Dois Marcelo um Fernando um Rosenberg dois É Ih Tá Tá embolado Ainda tem que tocar o Elton John Ainda Cês me ajudem aí A Marluce dois Então Nota Olha lá Tudo empatado Troca as duas Aliás as três né Que tem que tocar da Marluce também Aqui ó Acorda Pascual Olha o Charlie Brown então É mais gostoso Vamos começar com o Charlie Brown Vou tocar Vou pôr metade das duas então Pronto Então o refrão corta É Meia de uma e meia de outra Tá bom? Vou pôr meia de cada um Meia portuguesa Meia moda Meia portuguesa E agora vamos pôr uma um pedacinho da Marluce aqui Inclusive até por sugestão da É Uma sugestão que foi feita pela Leila do Rio de Janeiro Pascoal A da Marluce aí coloca só Faz só Sabe Precisa falar? Não Só veria É Precisa Põe Então aqui ó Ô Marluce Mas depois se eu não falar que eu sou um ingrato É Vai um pedacinho pra você também Então vai lá Meia portuguesa Meia moda E Calabresa É Vamos lá Agradando a gregos e baianos Dando um jeito Ajeitando a carga Dando a brecada pra ajeitar a carga Pra ver se dá pra atender todo mundo Que o povo gosta É Aliás É uma pergunta Porque É mais charmoso Ouvir A música Aqui na rádio Não é mais charmoso? Demais Não é melhor do que ouvir no aplicativo? A pessoa vai no aplicativo Desses que tem música De tudo quanto é música Põe lá o nome da música A música toca Não sei Parece que não é a mesma coisa A essência é outra É diferente Ah Eu não sei Eu acho que Tem que ter alguma coisa Falta o locutor Antes Sabe aquela coisa Ah Tem tudo isso Falta o corretor Falta o corretor Olha só Faltou o locutor falando em cima da música Pra atrapalhar a música Se o locutor não estiver atrapalhando a música Não tem graça É isso que nós fazemos o tempo inteiro Atrapalhamos a música Bota a música de fundo E a gente fala em cima Só pra sacanear Só pra fazer Só pra 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 Estrapalhar O Júnior Pascoal É a borda recheada Igual beber em casa E beber no bar É mais ou menos isso No bar é melhor Tem gente que não consegue Você vai Vai tomar uma em casa E tem aquele negócio Choco e tal Agora No boteco Tem um amigo Igual Você conhece aquela piada Que a mulher que fala Né Que o cara fala Ah mas em casa tem Não sei o que Ah no bar tem Não sei das quantas Até que ele chega Ah mas No bar tem palavrão Aí a mulher A mulher fala um tanto De palavrão Pascoal A Leila do Rio de Janeiro Eu falei Foi a pontinha Não foi a cabecinha Ah não É porque escapou Grande abraço Com todo respeito É É não é porque Escapuliu aqui Pascoal É Toca um pedacinho Dos barões Da pisadinha Tá rochedo Eu acho que não vai dar mais não Cinco e cinquenta e três Não dá Não dá mais tempo Porque O programa tem que terminar Cinco para sete Que é sete horas Né Nós temos que Encher a barriga aqui primeiro E depois das sete horas Tem o horário eleitoral Obrigatório Nós temos que cumprir O horário eleitoral Tá certo? O Pablo Peixoto Pascoal Catupiry que na verdade É aquele requeijão de bisnaga É Torado na farinha de trigo Torado na farinha de trigo Mesmo meu filho Eita O Pascoal O Tribalistas não é mais Tribalistas Um saiu Agora é Bibalistas Ai Para Criança Para Por favor Meu Deus O gente aqui ó Tá no Nos finalmente Do programa Deixa eu ver Tem mais algum recado Que ficou sem ser dado Aqui tem o Álvaro de Araruama Ô Álvaro Você fica para amanhã Tá a última aqui da Bete Daquele que a gente compra Indo pra São João del Rei Você não tá sozinho não Se tem farinha de trigo Eu também já caí nessa Ó eu caí feio demais Eu caí feio demais É naquela ida pra São João del Rei Não E o pior que eu comprei Pra trazer pra casa também né Aí trouxe pra casa Aquela Que tamanho Daquele trem recheadão Achando lindo e tal Agora acabei de descobrir Que eu caí Não se pode fazer isso Com o mineiro O mineiro Comer Pão de queijo Falsificado Aqui é pão de queijo de São Paulo Você já comeu pão de queijo de São Paulo? Não Mas me disseram que Esse é o pão de queijo de Deus Não tem queijo No pão de queijo de Deus É O mineiro ser enganado No doce de leite No queijo E no pão de queijo Eu vou contar pra você É caso Manhã Vem me limpar Que eu já acabei Eu e o Flango Flito Até amanhã Acorda Pascual Pascual É mais gostoso